Não falha de não, não falha de não Na crença que o amanhã vai ser melhor que hoje Tu vai entender o poder que uma noite tem De transformar lágrimas em sorrisos Aprenda, pro sonhador nada está perdido Deus separou um paraíso lindo Pra aqueles que trilharam em seu caminho Tu quer meu pé, meus bens Já vou chegar no porém Só quer o que lhe convém O tempo cobra isso Tu é querido por quem? Sonho um dia ser alguém Não deixe notas de cem Valer o seu sorriso E aquele moleque de periferia Que um dia disseram não chegava aos trinta Que usa bovinho e cava de ironia Mas nunca serão, nunca serão Pra sua família trouxe melhorias E aquilo que Deus te prometeu um dia Se tivesse fé ele realizaria Não paga gratidão, só gratidão E aquele moleque de periferia E aquele moleque de periferia Que um dia disseram não chegava aos trinta Que usa bovinho e cava de ironia Mas nunca serão, nunca serão Pra sua família trouxe melhorias Que aquilo que Deus te prometeu um dia Se tivesse fé ele realizaria Não paga gratidão Não paga gratidão Olha ele Olha ele Ele mesmo Rodrigo Marques Meu parceirinho O moleque é pica, pô 900 Zero 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 Na crença Que o amanhã vai ser melhor que hoje Tu vai entender o poder que uma noite tem De transformar lágrimas em sorrisos Aprenda, pro sonhador nada está perdido Deus separou um paraíso lindo Pra aqueles que trilharam em seu caminho Tu quer meu pé nas pés Já vou chegar no porém Só quer o que lhe convém O tempo cobra isso Tu é querido por quem Sonha um dia ser alguém Não deixe notas de cem Valer o seu sorriso E aquele moleque de periferia Que um dia disseram não chegava aos trinta Que os abogados ficavam de ironia Mas nunca serão, nunca serão Pra sua família trouxe melhorias E aquilo que Deus te prometeu um dia Se tivesse fé ele realizaria Não paga gratidão, só gratidão E aquele moleque de periferia Que um dia disseram não chegava aos trinta Que os abogados ficavam de ironia Mas nunca serão, nunca serão Pra sua família trouxe melhorias E aquilo que Deus te prometeu um dia Se tivesse fé ele realizaria Não paga gratidão Não paga gratidão Não paga gratidão Legenda Adriana Zanotto